É americano, o ano era 2007 para 2008 e este é o seu túnel do tempo de Araque. Você se lembra, ou já ouviu falar, ou já imaginou que existiu naquela época uma moto da mamãe Yamaha chamada de YBR Custom? É, meus amigos, é isso mesmo, essa moto que está aparecendo aqui na imagem para vocês é uma YBR Custom, é isso mesmo, essa moto foi produzida na China, pela Yamaha japonesa, mas produzida na China na mesma época em que nós tínhamos e temos até hoje aqui no Brasil a Yamaha tradicional, Yamaha 125 Custom. E talvez você nunca tenha ouvido falar dessa moto, porque ela simplesmente nunca veio para o Brasil Tupiniquim de Araque. Essa moto foi desenvolvida com o mesmo motor da Yamaha, vamos dizer assim, brasileira, mas não é brasileira importada, com a mesma motorização, porém com tantos outros elementos que faltaram na motoca brasileira Tupiniquim. Então o ano era 2008 e essa moto foi lançada no mercado europeu, com roupagem, cacuetes, custo, né, cara, com paralama envolvente, cromados no guidão, roda de liga leve, esse guidão mais alto, curvado, bonito, paralama, paralamas não, retrovisores, cromados, tanque em formato de gotas. Essa moto, como eu disse, era fabricada na China e diferente das irmãs Tupiniquim, já vinha com injeção eletrônica para satisfazer a legislação de emissão de poluentes, aquela que a Europa exigia na época, uma moto que entregava aí o piloto 10 cavalos de potência, 7.800 RPM, um torquezinho, né, bem similar à brasileira, 0.98 quilogramas força de torque, né, cara, uma moto que ficava 76 centímetros de altura no chão, do chão, entregando muita pompa, muita beleza. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, cara, não se inscreve, não esquece não, tá, você que consome nosso conteúdo aqui, que é amigo do canal e não está inscrito, se inscreve, americano. Se torne membro do Moto Diário por R$ 4,99 ao mês, você faz parte do nosso famigerado grupo de WhatsApp, você também acessa o conteúdo exclusivo para membros. Uma moto com 118 quilos, roda de aro 16 na dianteira, suspensão dianteira com garfo telescópico tradicional, freio a disco apenas na dianteira, mas uma motinha com bastante estilo, com bastante pompa, né, cara, que nós não tivemos o prazer de ter aqui nas nossas terras tupiniquins, beleza? Esse foi o túnel do tempo, pode voltar a qualquer momento, com qualquer velharia, né, com qualquer moto do passado que esteve por aqui e que não esteve por aqui. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, se você conheceu essa moto, deixe também nos comentários, né. Um abraço e daqui a pouco, a qualquer momento, com sugestão de vocês, nós voltamos. Se inscreve no canal, não se esquece não, tá? Se inscreve aí, se inscreve aí. Valeu, um abraço.